Saiu a primeira rodada de pesquisas eleitorais depois do debate do último domingo. Elas mostram que o início do horário eleitoral e o primeiro debate entre os presidenciáveis praticamente não afetaram o cenário na corrida pelo Palácio do Planalto. Na consulta estimulada do Poder Data, quando os nomes são apresentados ao eleitor, o ex-presidente Lula, do PT, segue com 44% dos votos. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 36%. Círio Gomes, do PDT, aparece com 8%. Simone Tebet, do MDB, tem 4%. Guiai Mael, do Democracia Cristã, 1%. Os demais não pontuaram. Brancos e nulos somam 3% e 2% não sabem. Entre os eleitores que já acompanharam o horário eleitoral no rádio ou na TV, Lula tem 43% dos votos, Bolsonaro 41%, Círio 6% e Simone Tebet 3%. A pesquisa foi apurada após a realização do debate entre os candidatos a presidente, promovido por TV Cultura, Band, Uol e Folha de São Paulo. O Poder Data ouviu 3.500 pessoas por telefone entre domingo e terça-feira. A margem de erro é de dois pontos. O Instituto Ipesp também divulgou nova pesquisa. Na espontânea, quando o eleitor cita sua preferência sem ver a lista de candidatos, Lula tem 40%. Bolsonaro vem a seguir com 34%. Círio tem 5%, Simone 3% e Felipe Dávila, do Novo, 1%. Os demais não pontuaram. Brancos e nulos são 5%. 12% não sabem ou não responderam. Na consulta estimulada do Ipesp, Lula lidera com 43%, seguido de Bolsonaro com 35%. Círio é o terceiro com 9%, Simone aparece com 5% e Felipe Dávila, 1%. Os demais não pontuaram. Brancos e nulos somam 4%. 2% não sabem ou não responderam. O Ipesp ouviu 2.000 eleitores entre sexta e segunda-feira, um dia após o debate. A margem de erro é de 2,2 pontos.